A porta do seu guarda-roupa ou do seu armário está aí com a dobradiça toda espanada Não tem como mais prender o parafuso Vou estar ensinando para vocês hoje uma dica genial para você nunca mais jogar aí Seu guarda-roupa ou seu armário fora Vai precisar de um tubo de PVC, pessoal, de 32mm com 2cm, isso mesmo Você vai encaixar, pessoal, o tubo de PVC dessa maneira ali na parte onde fica, pessoal, a dobradiça Vai pegar um pedaço de isopor e vai colocar ali na lateral do PVC, pessoal, desse jeito Vai pegar um pouco de Tecbond e depois, pessoal, você vai vir com um pouquinho de pó de serra dessa maneira Passando desse jeito Olha só a reação que vai dar ali, pessoal Pega um pouco de bicarbonato e está pronto Depois é só você retirar ali o PVC Agora você vai pegar uma lixa de madeira, vai lixar bem, vai retirar toda a rebarba Fez isso, agora é só você vir com a tinta e já está pronto É só você pintar aí da cor que está a sua madeira Pessoal, é uma dica genial que eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam Curte, compartilhe e marque a pessoa que vai adorar essa dica Grande abraço, tchau, tchau